Música Oi senhores de Belo Horizonte, aqui quem fala é Saulo, do Eva Queria convidá-los no dia 11 de julho, a gente vai fazer Eva Nave aí Eva Nave, vou usar mais uma vez em Belo Horizonte Então, não percam, até lá Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar